E a tradição do dia de Natal é o almoço em família, né? E pra quem mora em alguma entidade ou instituição como o Asilo São Vicente de Paulo em Rio Preto, a data também é celebrada da melhor maneira possível, entre amigos e com um belo banquete. Arroz, feijão, farofa, creme de milho, maionese e frango assado. Este foi o almoço de Natal servido para os moradores do Lar São Vicente de Paulo em Rio Preto. São 45 idosos atendidos e tratados com muito carinho por todos que trabalham aqui. Silvia e Lucimara já deixam até os pratos montados nos lugares de cada um. Tudo para facilitar a vida dos internos. Não é gratificante saber que a gente pode estar ajudando, né? A gente trabalha aqui, mas a gente ganha em troca também carinho, né? Aos 74 anos de idade, seu João mora aqui há dois anos e diz que gosta do lugar. O almoço de Natal foi especial e mais que aprovado. O almoço, pelo visto, foi feito no capricho. Feito no capricho. Está aprovado. Está aprovado. E esse almoço só foi realizado com essa fartura de ingredientes porque a nutricionista do Asilo corre atrás de doações para complementar as refeições. Segundo a administração da entidade, o déficit mensal hoje gira em torno de 28 mil reais. Mas as dificuldades financeiras não impedem esse esforço extra dos funcionários que dizem que tentam fazer aqui o mesmo que fazem na própria casa. A gente procura fazer o melhor para eles, porque a gente tem eles como da família. O carinho é sentido no trato, no paladar e no dia a dia de cada um que vive no lar. Aqui, para mim, é o melhor lugar. É nota 100. A gente tem muita alegria, muito prazer em passar esse dia com as amigas, com tudo, né? O Asilo já tem mais de 80 anos de existência. Quase a idade de Dona Maria Aparecida, que aos 82 anos faz questão de procurar sempre motivos para ser feliz e celebrar o Natal. Desde criança eu sempre fui emocionada o dia de Natal. Eu acho lindo. O dia, para mim, é lindo. Não importa como, mas é bonito.